Spock, eu vou começar a dar uma olhada nas câmeras Fica calmo, velho, fica aí perto das camas Que eu quero ver o que que tá acontecendo, mano Deixa eu colocar aqui na câmera Ai, parece que tá aumentando, velho Nossa, caiu um raio em cima do celeiro, velho Nossa, o tornado, velho, começou Caraca, velho Mano Tá levando O Tente que para com isso, o Tente tá me deixando nervoso Spock, deu, o tornado tá levando Na verdade não é um tornado Isso daqui acho que é um Tá ainda começando a formar, velho Cara Nossa, o celeiro, mano Os blocos, tá tudo voando, velho Será que a gente vai sobreviver? É isso, Tente Acho que sim, mano, a gente tá dentro do solo Mano, tá destruindo tudo Olha a vaquinha, tadinha da vaca A vaca se foi, cara Cadê os restos dos animais? Cadê os animais, mano? Não tô vendo Cara, que bizarro Nossa, agora virou um tornado Virou um tornado, tá chovendo tudo Olha a vaca voando, velho Não É o Tente que vai voar a gente também Não, Spock, calma, velho Aqui dentro a gente tá tranquilo, velho Quem falou que isso é seguro? Ah, quando normalmente você tá dentro do solo é mais seguro Nossa A vaquinha tá morrendo aqui dentro, cara Nossa Spock, a gente vai ter que esperar um bom tempo até esse tornado passar, velho Ele tá bem aqui em cima da plantação Cara, que bizarro, velho Nossa, caiu um raio aqui perto Os animais tão tudo morrendo com o tornado Spock, tá tudo bem aí com você, velho? Ai, não, Tente Eu não tô passando bem, não Calma, mano Só tem... A gente já tá ficando de dia, velho Só tem que esperar mais um pouco esse tornado Nossa Os animais tão tudo voando, velho Caraca Coitada da vaca Nossa Acho que já tá passando já, Spock Ah, tá Ah, ele parece que tá diminuindo Ó, já tá ficando de dia e... Foi, passou Nossa, velho Passou o tornado Meu Deus, Tente